Faz de mim, Senhor, um fogo abrasador, uma aliança tenho com o Senhor. Santo Espírito, enche este lugar, em Ti seremos um em Teu altar. Santo Espírito, fogo abraçador, Santo Espírito, eis-me aqui. Santo Espírito, quero mais de Ti, Santo Espírito, eis-me aqui. Faz de mim, Senhor, um fogo abrasador, uma aliança tenho com o Senhor. Santo Espírito, enche este lugar, em Ti seremos um em Teu altar. Santo Espírito, fogo abraçador, Santo Espírito, eis-me aqui. Santo Espírito, quero mais de Ti. Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Toma-me, rendido estou Aos pés da cruz me encontrei O que tenho, te entrego, ó Deus Vem limpar as minhas mãos Purificar meu coração Que eu ande em tudo Que tu tens pra mim Oh, 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 oh Eis-me aqui, rendido estou Oh, 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 oh Eu sou teu E tu és meu Jesus Meus momentos E os dias meus Meu respirar E o meu viver Que sejam todos Que sejam todos Pra ti, ó Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eis-me aqui, rendido estou Oh, 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 oh Eu sou teu E tu és meu Oh, 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 oh Eis-me aqui, rendido estou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou teu E tu és meu Minha vida Tô A ti, Senhor Rendido a ti Estou E pra sempre Cantarei Faz em mim O teu Querer Oh, que prazer É descansar Na força dos teus braços É te encontrar Em tudo que eu faço É perceber Que estás comigo aqui Ó, que prazer É ser o templo Do Espírito Santo É te adorar Com salmos e com cânticos Ouvir tua voz Ouvir tua voz Ouvir tua voz Provar do teu poder Oh, que prazer Oh, que prazer É descobrir É descobrir É descobrir Que andais ao meu lado Sentir tua mão Por toda a caminhada É Olhando sempre E na direção Na direção do céu Oh, que prazer Oh, que prazer Oh, que prazer É descobrir É descobrir É descobrir Que andais Deus Na minha vida Justifica Tanta coisa Tanta coisa sem saída É a realidade Que eu não posso Que eu não posso Me afastar Sua presença Sua presença Me encoraja Me anima todo dia Sem Jesus Cristo Eu não sei O que seria Um vivo morto Sem poder Sem poder Me levantar Não 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 Me deixe Não Me deixe Sozinho Nem Por um minuto 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 Não 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 Me deixe A minha alma chora Grita, implora, não me deixe, Senhor Só Tu me entendes e não me censuras Embora eu sei que Te aborreço Mas eu Te peço, por favor, meu Deus, esqueça As muitas falhas que cometo contra Ti Se for preciso me exortar Fala comigo, estou ouvindo Fala comigo, acordado ou dormindo Ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir Não, não me deixe Não me deixe sozinho Nem por um minuto Por favor Não Não, não me deixe A minha alma chora Grita, implora Não me deixe, Senhor Quem sou eu Para estar aqui E Te dirigir A minha oração Eu errei De Ti me afastei Deixei-me enganar Por meu próprio coração Eu sei que não mereço Meu pecado eu reconheço Eu caí em tentação Mas quero me levantar Não quero mais errar Viver na ilusão Quero recomeçar Ter novo coração E nada vai mudar A minha decisão Me entrego em Teu altar Estou em Tuas mãos Me perdoa Me perdoa Eu sei que não mereço Meu pecado eu reconheço Eu caí em tentação Mas quero me levantar Não quero mais errar Viver na ilusão Quero recomeçar Ter novo coração E nada vai mudar A minha decisão A minha decisão Me entrego em Teu altar Estou em Tuas mãos Não quero mais errar Viver na ilusão Viver na ilusão Quero recomeçar Quero recomeçar Ter novo coração E nada vai mudar A minha decisão Me entrego em Teu altar Estou em Teu altar Estou em Tuas mãos Há um rio Há um rio Quero Quero beber Teu Teu é o meu coração Se não Eu vou Eu vou Eu quero ter Eu quero ter o melhor Para te oferecer Faz uma renovação Teu Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ter o melhor Eu quero ter o melhor Para te oferecer Eu quero ter o melhor Para te oferecer Pelas vezes que eu me entristeci E o Senhor me alegrou Pelas lágrimas que derramei E o Senhor enxugou Eu Te agradeço Pelas vezes que me enfureci E o Senhor me acalmou E o Senhor me acalmou Pelas vezes que Te ofendi E o Senhor relevou Nos momentos em que me afastei E o Senhor me encontrou Pelas vezes que eu quase caí E o Senhor me salvou Eu Te agradeço Eu Te agradeço Eu Te agradeço Eu Te agradeço Por esta chance De ir em frente De ser feliz Humildemente Eu Te agradeço Eu Te agradeço Por estar vivo Por existir Eu Te agradeço Pela esperança Que me dá forças De prosseguir Por vir comigo Por vir comigo Eu Te agradeço 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 Pois trocaste o meu fardo pela cruz E é assim que eu te amo, Jesus Eu te amo Mais que o preso anseia ver Toda a luz da liberdade assim viver Eu te amo Mais que o Nauta Amo a pátria que deixou Mais que o pobre exilado Amo ao chão que o desprezou Eu te amo Mais que o cego Possa desejar a luz E é assim que eu te amo, Jesus Sai um dilúvio de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enches cada um dos meus pensamentos Que a tua presença o teu poder Seja o alimento Seja o alimento Jesus, esse é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte Dos meus anos Te quero dono do meu tempo E dos meus planos Que sejas meu universo Não quero a minha vontade Quero agradar-te E cada sonho que há em mim Quero entregar-te Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enches cada um dos meus pensamentos Que a tua presença o teu poder Seja o alimento Jesus, esse é o meu desejo Que sejas meu universo Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Amém